Em nome da fraternidade, acolhemos a todos vocês e de modo especial eles de celebrarmos a festa de São Francisco, nosso pai comum nesse testemunho de fraternidade como frades menores, irmãos independentemente da cor do ano mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo o amor Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida Irmão e irmã, nós somos uma parte só Somos uma parte desse mundo imenso criado por Deus dessa fraternidade universal Em tudo, Francisco de Assis redescobriu a grandeza da fraternidade e recriou o mundo com o Criador Por isso, a fraternidade é um elemento irrenunciável para a vida franciscana Se tiramos esse elemento, perdemos a nossa identidade Não sabemos quem somos nós Para nós, frades, construirmos na nossa diversidade mas sobretudo, na nossa riqueza, construirmos a fraternidade Enfim, a gente é um rosto único de Francisco, né? Apesar, como diz Frei Mário, das várias cores e formatos dos nossos hábitos e dos capuzes diferentes, né? Nós somos um único rosto de Francisco de Assis nesse mundo de hoje O Senhor esteja convosco O Senhor vos abençoe e vos guarde O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Viva São Francisco! Viva São Francisco!